Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada pessoal, beleza? Eita, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tô saindo aqui do posto, era o posto como é, né? Postianca, agora não tem mais, é outro nome, não lembro bem agora aqui. Antigo, Postianca aqui em Pernambuco, é marginal da BR-101. Vamos ingressar aqui na BR-101, beleza pessoal? Vamos fazer algumas modificações aí pessoal. Em alguns vídeos eu vou poder dizer pra vocês o dia, hoje eu posso, hoje é quarta-feira. Dia 19 de janeiro de 2022. Mas, como eu falei pra vocês, nesse ano de 2022, a gente ia gravar bastante estrada, rodovia, BR, né? Tô aqui na BR-101. E isso com certeza tem a ver muito com o meu trabalho, que logo, logo vocês vão saber aí, a gente vai colocar novidades aí no canal e tal. Em alguns dias eu não vou poder falar assim exatamente o dia, porque a gente vai ficar gravando, gravando, gravando e depois é que a gente vai postar os vídeos. O que importa é que vocês não vão ter uma diferença muito grande dos dias que a gente tá gravando, que eu tô gravando o vídeo, pra o dia que tá sendo postado, não. Mas, provavelmente, ele vai ser postado de sequência. Como vocês estão sabendo que hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Então, por aí, vocês já vão tendo uma ideia de como é que vai, como é que vai ser, tá bom? Então, é BR-101, tamo indo aí na cidade de Canguaretama, e vocês vão comigo. Perdão, pessoal. E muito mais coisa aí pra vocês verem a partir do dia de hoje, se Deus assim nos permitir, beleza? Mas eu posso falar o horário também, Alson? Ó, são 8 horas e 30 minutos. 8 horas e 30 minutos, beleza? Vambora dar uma saídinha aqui de Parnamirim, vocês vão comigo. Tô aqui em Parnamirim, que adirei teu pai ou da Coabinal. E vocês vão comigo. Um abração pra galera nova que tá no canal, tá chegando, né? Bastante gente chegando nova no canal. Pra galera que já tá comigo há algum tempo aí, aquele abração. Mandar um abraço a todos vocês nos próximos vídeos aí. Pessoal que me pediu um alô, um abraço. Então, preocupa não, que eu vou dar uma notada aqui e a gente vai falando aí, tá bom? E tamo junto aí. Vambora aí, ó. Um pouquinho de estrada pra vocês. Vambora! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Como é que dizia, aquele bicho dizia, né? Eu era pequeno, aí tinha uma galera que tinha bicicleta, né? Era outro pequeno, né? E aquela galera que não tinha ainda, não podia comprar uma bicicleta, né? E eu tô entre os que não podiam comprar uma bicicleta. Eu não tive, eu não tive uma bicicleta quando eu era pequeno, uma pessoa. A galera na rua tinha, eu não tinha bicicleta não. Aí o que acontece? Mas eu nunca fui... Aí tinha aqueles caras que não tinham bicicleta e ficavam correndo atrás dos que tinham bicicleta, né? Correndo atrás da bicicleta. E aí, os caras chamavam de bestacleta. Olha, besta, correndo atrás da bicicleta, um bestacleta. Eu sei que eu queria dizer um bestacleta de outra forma, mas eu se usava na época assim. E aí eu nunca fui um bestacleta não, porque eu nunca saí correndo atrás da bicicleta não. Mas até hoje eu tenho um sonho de comprar bicicleta. Até hoje eu posso comprar uma bicicleta, mas não comprei. Já com os meus filhos todos tiveram bicicleta, graças a Deus. O Rodrigo e a Raíssa, mas eu nunca comprei uma bicicleta pra mim. Acho que o Rodrigo e a Raíssa deviam me dar uma bicicleta de presente, né, Rodrigo? Você quer de presente? É, é uma bicicleta, pra eu mostrar no canal aí, pra galera. Vai pedalar mesmo? Pedalar, pra pegar em fora. Ó, pessoal, passando aqui no centro de São José do Pibu, só pra dar essa passadinha. Pra vocês matarem a saudade e a gente poder encerrar esse vídeo aí com vocês. E vem mais na série. Fica ligado, que é uma sequência. Tá viajando aí e vocês vão acompanhando a viagem, né, Rodrigo? Com certeza. Eita, bora lá? Vamos encerrar esse vídeo, pessoal? Em nome de Jesus, vamos encerrar com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fiquem na... Eita, passei aqui errado a marcha. Fiquem na graça e no poder de Deus. Fui.